O prato novo da sucessão do prefeito Taveira em Parnamirim, viu meu amigo? O ex-vereador Rogério Santiago vem despontando aí, vem surgindo com o nome correndo por fora aí, já o elevado elenco aí de candidaturas até então postas à prefeitura, a eleição da sucessão do prefeito Taveira, né Rebolo? Como é que tá essa situação aí? Pois é, Felipe, o Rogério que hoje é secretário lá, né? Secretário de... Uma parte importante, né? Pois é, secretário de habitação, regularização fundiária, aliás, essa secretaria que ele criou, né? Taveira chamou ele pra gestão depois que ele deixou o mandato de vereador, ele criou essa secretaria, é o secretário, conseguiu retomar alguns projetos importantes lá em Parnamirim, na área de habitação... Como é o nome da nome, é claro? Habitação e regularização fundiária. Nessa área de habitação, destacar isso, esses projetos que vêm sendo retomados lá em Parnamirim, inclusive do Minha Casa Minha Vida, que tinham ficado represados desde a gestão de Maurício, que graças a essa instalação da secretaria estão sendo retomados, e regularização fundiária que nunca teve em Parnamirim, pela primeira vez está tendo agora. E aí, Rogério, vem tendo o nome colocado aí, né? Como um possível candidato à prefeitura de Parnamirim em 2024, é um nome que tem tudo pra balançar o tabuleiro político xadrez de Parnamirim, que tem vários nomes já postos aí, né? Quando eu perguntei a Taveira Júnior no seu grupo, quais são... tem dois, que era o presidente da Câmara... E a vice-prefeita. E a vice-prefeita. Ele disse, não, tem mais de dez. Tem mesmo. Pelo amor de Deus, tem mais de dez. Já veio o Volnei aqui, já veio o Taveira Júnior. Vamos chamar o Rogério aqui pra ver se ele fala alguma coisa aqui, se a gente traz algum esclarecimento, algum dado complementar. Todo mundo na disputa aí, digamos assim, pelo apoio do prefeito Taveira, né? Pra eleição de 2024, Taveira que faz uma gestão bem avaliada, e sem dúvida vai ter um peso importante na eleição. A qualidade do Estado, né? Sem dúvida.